Música Candidato, Minas Gerais tem a maior malha viária do país. Boa parte dessa malha está em condições precárias, condições ruins e boa parte dela é de atribuição, a responsabilidade é federal. Eu pergunto ao senhor, como governador, o que o senhor fará para que as estradas em Minas matem menos? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos candidatos e meus cumprimentos à Rede TV e à Folha de São Paulo pela iniciativa. É muito importante a relação do governo de Minas Gerais com o governo federal. No passado, no governo anterior, nós tivemos uma dificuldade enorme na medida em que as transferências federais para o cuidado das estradas de Minas foi, de certa forma, utilizada na última hora, nos últimos minutos do governo e não necessariamente para fazer aquilo que ela tinha que fazer, corrigir os defeitos das estradas. Hoje, nós temos a dificuldade desta relação ainda, porque o ideal seria que o governo federal transferisse a responsabilidade para o governo de Minas. Certamente, a BR-381 já estaria sendo feita. Nesse momento, ela está com recursos previstos no PAC, está já em procedimento de licitação, oito dos principais lotes já foram licitados, dois que são os mais difíceis tiveram que ser novamente licitados, mas é uma obra que vai terminar, certamente, nos próximos quatro anos. E o governo de Minas, o governador de Minas, vai se empenhar junto ao governo federal para que a gente tenha transferência para Minas desses recursos, porque fazendo aqui, a gente faz mais, faz melhor e certamente vai poder trabalhar muito em função disso. O rodoanel é a mesma coisa. Nós vamos ter a participação do governo de Minas para fazermos o rodoanel em torno de Belo Horizonte, que vai ligar com a 381.